No site da NASA tem um artigo que afirma que, abre aspas, durante seu ciclo de vida, um furacão pode dispender energia equivalente a 10 mil bombas nucleares. Ele basicamente é uma mega tempestade em forma de disco que pode ter até 500 quilômetros de diâmetro e formado basicamente de nuvens. Essas nuvens podem começar a se formar apenas algumas centenas de metros da superfície, mas podem se estender até mais de 15 mil metros de altura. Vamos lembrar que o Everest tem pouco menos de 9 mil. E o resultado da formação desse mega sistema meteorológico é a produção de chuvas ridiculamente torrenciais e ventos que podem atingir mais de 250 quilômetros por hora. Então as duas perguntas que não querem calar são 1. De onde vem tanta energia? E 2. Como ela se organiza de forma tão poderosa? Ou em outras palavras, como se formam os furacões? Sejam muito bem-vindos a bordo da Fernandes em mais um vídeo do canal Almozardins. Eu sou o Charlie Flash, biólogo, mergulhador, apaixonado por estudar os fenômenos meteorológicos, navegador e comandante de um veleiro de expedições. De volta aos furacões, casas destruídas, galpões destelhados, essas torres altas tipo McDonald's dobradas no meio, barcos levados às vezes centenas de metros costa dentro, parece que veio o Godzilla e destruiu tudo. De onde vem tanta energia? E a resposta é... Do Sol. Mais precisamente, do Sol aquecendo a água do mar. Estaria então correto concluir que a área do planeta com maior incidência solar é onde se formam a maior quantidade de furacões? E a resposta, por incrível que pareça, é... Não. Vamos entender por quê. Um monstro desse não se forma do dia para a noite. Todo furacão começa como uma mera tempestade tropical. Dadas as condições ideais, elas crescem e se intensificam. Quanto mais se intensificam, mais crescem. Quanto mais crescem, mais se intensificam. Quando os ventos passam de 65 nós ou 120 km por hora, atingem então categoria de furacão 1. Os estragos de verdade passam a acontecer a partir de categoria 3, que são ventos acima de 100 nós ou 185 km por hora. A escala de Safir Simpson vai até o número 5, que é qualquer furacão em que os ventos passem de 135 nós ou 250 km por hora. Antes de dar continuidade, é fundamental relembrar que os dois hemisférios têm estações do ano em momentos exatamente opostos, defasados por seis meses. Quando é verão no norte, é inverno no sul. Quando é primavera no norte, é outono no sul. É impressionante como os dois hemisférios se comportam de forma muito semelhante na mesma estação do ano. Então, o hemisfério norte tem características de verão em certas latitudes que são praticamente idênticas das mesmas latitudes no hemisfério sul. Eu tratei isso em detalhes num vídeo aqui do canal Mozart, que se chama Astronomia, em que eu falo das relações da Terra com o Sol. O card está aqui em cima e eu recomendo muito assistir, pois garanto que vai ajudar na compreensão do que a gente vai falar daqui pra frente. Justamente a latitude, que recebe maior intensidade solar ao longo de todo o ano, é a linha do Equador. Inclusive, se a gente olhar o mapa de temperatura da superfície do mar, vai ver que essa linha do Equador justamente é a linha com maior média de temperatura. Mas, e esse é um grande mas, se a gente olhar o mapa de distribuição de furacões, vai ver que justamente nessa faixa do Equador, entre 0 graus e 5 graus norte e 5 graus sul, com raras exceções, é uma área livre de furacões. Esse monte de risquinho são as tempestades tropicais registradas entre 2006 e os 150 anos anteriores. Para nós, o que interessa são os riscos vermelhos e alaranjados, pois são as categorias 3, 4 e 5. Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, as tempestades são representadas por riscos e não por pontos. Isso quer dizer que, entre a formação e a dissipação, os furacões se deslocam por uma grande distância, que pode ser alguns milhares de quilômetros. Além disso, veja que as linhas são curvas, e logo a gente vai entender por quê. Número 2. Não há ocorrência de tempestades tropicais no interior dos continentes, e a mínima sobreposição de área de ocorrência com terra firme, está limitada às regiões costeiras, onde as cores indicam justamente intensidades geralmente mais fracas. E veja que curioso, com os furacões, a tendência de espelhamento entre os hemisférios se mantém. Porém, o fato número 4 é que, repare que no hemisfério sul, a faixa de ocorrência é mais estreita que no hemisfério norte. Número 5. Onde tem mais riscos vermelhos, é no Pacífico Norte, mais próximo da Ásia, e a segunda área com mais incidência, é no Atlântico Norte, mais próximo da América. 6. Não há ocorrência na parte do Pacífico Sul, que toca a América do Sul, e todo o Atlântico Sul está livre de furacão. A única exceção foi o furacão Catarina, que atingiu a costa de Santa Catarina em 2004 como categoria 2, mas por ser um evento pontual, ele não nos interessa. Voltando a olhar o mapa de temperatura, muitas coisas se esclarecem. A gente vê que justamente a área de maior quantidade de riscos vermelhos está na região dos mares mais quentes. A segunda área com mais riscos está na segunda maior área de mares mais quentes. A região tropical do Pacífico sem furacões coincide com águas frias que vêm da Antártica, e o Atlântico Sul também. Agora, então, está claro por que a ocorrência e intensidade dos furacões está diretamente ligada à temperatura da superfície dos mares. Porém, temos que lembrar o seguinte, nesse mapa que a gente viu, a temperatura mostrada ali é a temperatura média anual. Só que as temperaturas propícias para a ocorrência dos furacões ocorrem no verão de cada hemisfério, do meio para o final. Mas por que, então, não tem furacão na região do Equador? Já vamos chegar lá. Uma foto de um furacão visto do espaço mostra que uma das principais características dele é uma grande concentração de nuvens fofas e grossas. Para mim, sabe o que é a principal diferença entre navegar nos trópicos e nas regiões polares? É que nessas regiões frias não existem nuvens fofas e grossas, e, portanto, não existe aquelas nuvens, zona nervosa que dá aquelas chuvaradas de verão que produzem raio, trovão e vento. Precisa de ar muito quente e muito úmido. E justamente porque quanto mais quente o ar, mais umidade, mais moléculas de vapor de água ele é capaz de reter e maior a capacidade de formação de nuvens. A gente no Brasil tem muita familiaridade com essas mega trovadas de verão. E todo mundo sabe que quanto mais pretas as nuvens, mais forte vai vir a chuvarada. E sabe por que essas nuvens são pretas? Porque elas são tão grossas e tão altas que bloqueiam a passagem da luz solar. Visto de cima, elas são brancas, mas a gente olhando de baixo só vê preto. E quem já estudou um pouco de meteorologia sabe bem que o nome dessas nuvens é Cumulonimbus. E sabe também que o subproduto dessa chuvarada intensa é justamente raio, trovão e vento. Portanto, os furacões nada mais são do que um grande encontro dessas nuvens, uma conferência, uma balada. Na verdade, é uma rave de nuvens Cumulonimbus que dura dias. Mas mesmo as melhores festas demoram um tempo para encher e bombar. E se uma chuvarada de verão dura apenas algumas horas, como é possível que todo esse processo possa se desenvolver ao longo de muitos dias? A gente precisa de um mecanismo contínuo de formação de Cumulonimbus. E para isso, precisa de um mecanismo contínuo de alimentação de ar quente e muito úmido. Portanto, com raras exceções, só as águas com mais de 27 graus, extensíssimas, é que podem suprir essas condições. Ou seja, os mares tropicais. Então agora, finalmente, a gente consegue entender por que que não só os furacões não se formam e não se intensificam sobre a terra ou sobre as águas frias, como também passam a perder força e a se dissipar uma vez que entrem nesses ambientes. Vamos então falar rapidamente da formação dessas nuvens e eu preciso da sua imaginação bem acionada para isso. Vamos imaginar que a gente está ali no alto mar, aquela água quente, 27 graus. O ar em contato com a água passa a se esquentar, aquele ar mais superficial. E junto com isso, com essa água evaporando quente, o ar fica rico em umidade, em moléculas de vapor de água. Algum ponto localizado ali dessa grande, vasta região vai se tornar mais quente e mais úmido que o resto e vai ficar menos denso. Então ele vai subir. E nisso vai haver um movimento do ar circundante de repor esse espaço. Então a gente criou um movimento ascendente e um movimento lateral de reposição. Conforme esse ar sobe e atinge uma camada mais fria da atmosfera, ele está muito carregado de umidade, essa umidade se condensa. Ao se condensar, existe uma liberação de calor. Esse ar fica mais quente e sobe ainda mais. Ao subir mais, ele cria um movimento de sucção. Isso intensifica esse movimento inicial de subiu, repôs. Esse ponto central se torna então um centro de baixa pressão. Um movimento de sucção que faz com que o ar do entorno todo passe a convergir para esse ponto. A gente tem um centro de convergência e uma baixa pressão. Esse movimento então de ascensão dessa parcela que acontece também de forma idêntica numa panela, quando a gente vai ferver água para fazer macarrão, aquela água em contato com o fogo sobe, se desloca para cima e existe então um movimento de subida e reposição dessa água que subiu. Nesse ponto da atmosfera de baixa pressão, também tem convecção e quanto mais se intensifica o processo, maior é a reposição desse ar que está vindo de todo o seu entorno. Então, criando os ventos. Portanto, quanto mais umidade e calor nessa fase inicial de subida, de iniciação da convecção, mais intenso é o processo de formação de nuvens por causa da condensação, mais alta a nuvem cresce, mais intenso é esse processo, maior é a sucção, maior é o deslocamento do ar que vem repor, maior é a baixa pressão. E é aí que os cúmulos nigos se formam. Legal, então a região do Equador é uma região ideal para a formação de convecção e de saturação para a formação de nuvens? Sim! Uai, mas por que Katsu então não tem formação de furacão no Equador? Acontece que existe um fenômeno no planeta que faz com que qualquer deslocamento em linha reta seja curvado para a direita ou para a esquerda. Quanto mais próximo dos polos, mais intenso é esse efeito e mais fechada é a curva. E isso se chama efeito de Coriolis. Ele afeta ventos, correntes marinhas, mísseis e até uma bola de futebol sendo lançada de um lado ao outro no campo. No hemisfério norte, faz com que a trajetória se curve para a direita. Qualquer trajetória no hemisfério norte que quiser ir em linha reta vai na verdade ser curvada para a direita e no hemisfério sul qualquer trajetória vai querer se curvar para a esquerda. E o que acontece na linha do Equador? Curva para onde? Esse efeito não existe na linha do Equador e até as latitudes de 5 graus norte e 5 graus sul, ele é muito suave. Se a gente tem então convecção e formação de uma baixa pressão numa área com zero ou muito pouco Coriolis, o que acontece? O ar circundante que vai correr para o centro ele vai andar em linha reta. Todo mundo vai se encontrar ali no meio mas vai ter um choque, vai ter um fluxo turbulento e por mais que exista então esse movimento de ascensão e reposição ele acaba ficando um pouco confuso, acaba ficando desorganizado e impede que o nosso monstro se forme. Agora, se tiver efeito de Coriolis, aquele vento que vai se deslocar para o centro, ao se curvar, ao não conseguir chegar, está todo mundo se curvando para o mesmo lado. Então ninguém de fato se encontra no centro. Mas o ar vai naquela direção mas fazendo uma trajetória mais longa, uma curva. E aí o que acontece? Esse ar, além de passar a se organizar, todo mundo gira para o mesmo lado e não se tromba mais, o ar corre mais rápido por fazer uma trajetória mais longa. Então a gente tem organização e aumento de velocidade, que aumenta o processo e aumenta a velocidade. E agora, para finalizar, a gente vai entender que ao esse processo ser mais intenso e as velocidades serem maiores, a sucção de ar é intensificada e ao esse ar correr pela superfície quente do mar antes de começar a subir, mais umidade ele é capaz de roubar, mais moléculas de água, de vapor d'água, ele é capaz de carregar pela pura velocidade que ele tem. Então ele sobe mais úmido, intensifica mais o processo, a formação de cumulonimbus é mais acentuada, tem mais sucção, tem mais baixa pressão e a coisa vai indo, indo, indo num loop, numa alça de retroalimentação positiva que não para mais. Se essas condições ideais forem mantidas, a gente então tem finalmente o nosso monstro. Legal! E a gente sabe então que se está formando um monte de cumulonimbus, uma hora o que vai acontecer vai começar chuvas torrenciais. Então toda essa região é chuva torrencial, convecção e a liberação dessa precipitação também forma vento intenso. Isso então se soma ao vento da convecção. Por isso que a gente tem então aí uma putaria geral de formação de vento no furacão. E quanto mais próximo do centro, mais rápido gira, mais intenso sobe, então tem tudo mais intensificado. Então o olho do furacão é a região mais perigosa, com ventos mais fortes, mas por incrível que pareça, dentro exatamente do olho, os ventos são mais suaves e quase não tem formação de nuvens. E um fato curioso é que ao girar rápido próximo do centro e girar mais lento, mais para fora, faz com que haja uma diferença de velocidade em cada uma dessas camadas, desse sistemão todo circular. Isso então cria um formato exatamente igual, por ter exatamente o mesmo processo das galáxias no espaço. E embora haja todo esse movimento de moléculas, vento, precipitação, elas estão em constante movimento e mudança, o sistema como um todo se comporta como um indivíduo e ele também se desloca na direção dos ventos predominantes aqui na região dos trópicos. Tanto no norte quanto no sul, ele se desloca de leste para oeste. Portanto, o furacão vai se deslocar nesse sentido e vai se curvar por coriolis na direção dos polos, em qualquer um dos dois hemisférios. E a gente então percebe porque que naquele mapa de ocorrência de furacão, as linhas são curvas, longas, e elas sempre se curvam na direção dos polos e que quando chega ou nas águas frias ou em terra, elas desaparecem e perdem em intensidade. Mas no caso específico de terra, quando atinge a era costeira, é que ele causa então a grande destruição pelos ventos que vêm devastando, arrancando, e causando danos em geral. Mas o furacão em si, por se deslocar com intensidade, empurra a água do mar e forma ondas enormes e que se se combinar com uma maré muito alta, vai fazer com que a água entre costa dentro, causando inundações costeiras por água do mar, com uma ressaca sem precedentes e que são muitas vezes responsáveis pela maior causa de mortes e destruição. E no caso de já ter então entrado no continente, já passar a perder força, ainda leva alguns dias para que ele se dissipe totalmente e tem muita chuva e essa quantidade de chuva também sem precedentes causa alagamentos terríveis. No caso do furacão Ida, ele atingiu o estado de Louisiana num domingo e foi então causar chuvas fortíssimas em Nova York na quarta-feira, ou seja, três, quatro dias depois, a uma distância de dois mil quilômetros e inundações sem precedentes inundou metrô, foi uma coisa horrorosa. E quem então tem curiosidade para saber como seria possível navegar no meio de um furacão, tem um vídeo aqui do canal Mozarpens que fala sobre uma das principais táticas de tempestade que se chama Capiá e o card do vídeo está aqui em cima. É importante a gente ter em mente que esse período que ocorre os furacões é razoavelmente bem marcado, tem uma janela de alguns meses que em certas regiões é maior ou menor e então é possível a gente navegar fora do período de furacão e algumas das regiões mais cobiçadas da navegação como por exemplo o Caribe, como a Polinésia, como as Filipinas são áreas de ocorrência de furacões mas que a gente pode navegar contanto que a gente se certifique de só chegar depois que os furacões já foram embora, que a temporada de furacões terminou e se certificar de sair de lá antes que os furacões comecem de novo no ano seguinte. acontece que nesse livro aqui de rotas de volta ao mundo específico para veleiros que se chama World Cruising Roots o autor Jimmy Cornell fala que por conta das mudanças climáticas as temporadas de furacão estão ficando menos bem definidas eles têm começado antes do que costumavam e terminado depois do que costumavam então é uma leitura que eu recomendo grandemente para quem se interessa por fazer uma volta ao mundo eu vou deixar um link de sugestão de compra na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário e aproveitando então o assunto sobre leitura eu vou fazer uma recomendação desse livro aqui que se chama The Atmosphere de Lutgens e Tarbuck esse livro aqui é a melhor fonte de informação sobre meteorologia que eu já encontrei na vida eu gosto muito de estudar já li muitas fontes e esse livro na verdade ele não só é o melhor livro do assunto que eu já li como é o melhor livro didático que eu já li em toda a minha vida o melhor texto o melhor argumento é muito muito incrível eu vou também para quem se interessar vou deixar um link de sugestão de compra junto com o livro do Jimmy Cornell na descrição e no primeiro comentário e a produção desse vídeo não teria sido a mesma sem o auxílio luxuoso do Giovanni Doliffe que me deu a honra de uma longa conversa para tirar dúvidas enquanto eu preparava o material ele é doutor em meteorologia e velejador e criou um canal no YouTube e no Facebook chamado Hashtag Céu em que ele procura promover conteúdos que aproximem quem veleja da meteorologia e criou também cursos online os links estão na descrição do vídeo aqui abaixo muito obrigado meu querido eu tenho certeza que assim como eu você notou que os eventos climáticos do planeta estão ficando cada vez mais intensos e as temperaturas têm aumentado do Ártico à Antártica isso é inegável para a gente com relação ao tema dos furacões indica que tem mais energia disponível e as previsões são então que os furacões vão começar antes do que vinham começando terminar depois do que vinham terminando que vão se tornar mais intensos vai ter maior frequência de maior intensidade e que a área de ocorrência deles portanto também vai se expandir as mudanças climáticas são inegáveis e a grande maioria dos cientistas que estudam o clima estão em consenso de que isso é causado pelo ser humano com a queima de combustíveis fósseis e com o desmatamento fruto basicamente do nosso estilo de vida cada dia se faz mais urgente a redução das emissões de carbono mundialmente e isso para mim vai ser atingido de duas maneiras uma no nível das nações e vai acontecer basicamente com a gente votando em candidatas e candidatos que se importem de verdade com a causa ambiental e a outra que eu acho até mais importante é no nível dos indivíduos que a gente a cada dia passe a tomar consciência passe a questionar nossos hábitos de consumo e pensar o que é que a gente pode reduzir quais das coisas que a gente compra e consome pode ser reduzida pode ser mudada então eu deixo aqui um convite para que isso seja parte de um questionamento diário qual é o consumo que eu posso reduzir hoje se você gosta aqui do canal e vê relevância nos conteúdos do Homozarpens e gostaria de fazer uma contribuição a chave pix do canal é pix arroba homozarpens ponto com esse vídeo contou com o apoio da Catarina Náutica uma loja referência há muitos e muitos anos no mundo náutico brasileiro eles trabalham com uma gama enorme de produtos desde cabos e diversas marcas tipos e bitolas até tinta para conversa costada e venenosa até acessórios e equipamentos qualquer coisa que você precisar no barco inclusive de lazer dá uma olhada com eles para ver a disponibilidade do que eles têm a loja física está localizada em Itajaí que é um dos principais polos náuticos brasileiros e também tem a loja online que entrega para todo o Brasil o link está na descrição do vídeo aqui abaixo e fixado no primeiro comentário dá uma checada lá tenho certeza que seu atendimento vai ser de primeira valeu Catarina Náutica muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui boas navegações bons estudos e até o próximo vídeo